Essa música é do Paraná e do Paraná, onde nós fizemos uma versão Tudo escuro, tudo em volta é muro E ao som do futuro, já não se sabe, nós somos parar Todos fogem, quase ninguém se incomode Correndo pra sua vez, sem coragem, pra voltar e ajudar Será que tem que estar aqui, eles são mais de nove filhos Já não sabem a dizer, de que lado o mal está Sai em frente, ou por todos os lados E que você descalou, quem sabe vai rezar O que é que está me corto, o rosto que é com os outros Na vida que o preço é baixo, no ano em que sempre o nosso Não tem que estar aqui, não tem que estar aqui, não tem que estar aqui Só que a diferença, só que o mesmo do corpo Tudo escuro, tudo em volta é muro E ao som do futuro, já não se sabe, nós somos parar Todos fogem, quase ninguém se incomoda Correndo pra se esconder, sem coragem pra mandar ele ajudar Será que é difícil, minha filha? Vê que seu pai, seu irmão que fez Já não sabe mais você De que lado o mal está Se está em frente Ou por todos os magos Signos todos calados Mas ninguém sabe mais usar O morro se sabe bom O rosto fica como os ombros Da vida que o pressa não manjo Da morte que foi violenta Só se vinha a diferença Da profondeira do morte E o ovo que está no entorno O rosto fica como os ombros Da vida que o pressa não manjo Do sangue que foi violenta Da profondeira do morte Da profondeira do morte Da profondeira do morte Da profondeira do morte Só se vinha a diferença Da profondeira do morte Não, 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 não. O que é isso? Obrigado!